Música Aqui na entrada da vila encontrei meu amigo Matheus Você já saiu num vídeo, num vídeo meu, andando a cavalo ouvindo música Lá no Kennedy E agora você está morando no Ceboleiro? É E essa mulona aí, vale quanto? Ah, ela está no valor de 4 contos, né? Ah, até que não é caro E ela é boa de... É De... Pisada? É, é Macia? É boa Anda macio? Anda E se assusta ou não? Um pouco, ela tem um movimento só com moto Mas ela já pulou com você ou não? Uma, duas vezes, passou Caiu ou não? Não Não? Não, não pode Dominou? Não Está usando espora ou não? Mas aquela que não machuca? Não, essa daqui não machuca não Essa não machuca Não Beleza Essa é só para fazer cócega? É, essa aí E aí então, como é que é o nome da mula? Barguinha 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 Por que esse nome, Barguinha? É do Polaquim da Rádio Polaquim da Rádio que deu o nome nela E ela... A vantagem da mula sobre o cavalo é que ela pode andar o dia inteiro, né? É, ela aguenta mais Está inclusive em março, estamos indo para Colorado montado É? Depois eu tenho aqui para o Lula Nardelli Eu vou nela Vai montado? Vamos Oh, que legal Filma a aventura, depois você... Filma a aventura, depois você leva para mim, nós a gente pode fazer um documentário Beleza Deve ter paisagem bonita aí para dentro É, mas não vai só eu, né? Vai bastante, vai mais uns 14 piões, vai gente camber Ó, no dia da saída você me chama para filmar a saída Beleza Vocês vão sair de onde? Não sabe ainda? É, sempre lá na Rádio Cultura Mas você me chama? Me chama Tá ok? Então sai marchando aí, vamos ver Tchau aí, garoto Ah, deixa eu filmar atrás aí, como é que é? É tipo... Dá uma viradinha, você está tipo... É... Pantanal, né? Pantanal? É Pantaneiro? É Legal Você já foi para o Pantanal ou não? Fui lá Um dia você vai, né? Deus quiser Tocar uma boiada lá, nem que for para matar a vontade, né? E o cachorro, esse cachorro foi para a Colorado Cortou, passou três dias e ele foi chegando lá Esse não boiou Você deixou lá, ele veio sozinho? Ele veio sozinho, não Eu não fui, na outra vez, um colega meu levou ele E ele veio sozinho? Veio sozinho Nossa Vem andando? Andando Eles não se perdem, né? Não, foi andando e voltando andando o cachorro Tá bom Aí agora você passa assim com o chapéu e fala Como é que você se despede? Tchau, obrigado Não, fala assim Para os homens, um abraço para as mulheres Um abraço para os homens Um abraço para os homens E um beijo na mulherada Beleza Falou Legal mesmo, hein? Tchau, hein? Falou O cavaleiro e seu inseparável amigo O cachorro O cachorro Aqui na entrada da Vila Oliveira E um abraço para os homens 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 E um abraço para os homens